Uma aventura total, o Valtura aqui, presenciando aqui uma compra de trailer, né? Estamos de testemunha, né? Estamos de testemunha aqui, né? Tá ali o nosso amigo Nilton, né? Então agora vem aqui o Beto, o Beto vai fazer o... Abre aqui, abre o vidro aqui, Beto. Aí, ô Beto, o que aconteceu ali? Estamos adquirindo um novo apartamento, vai nós dois dias. Ah, muito bom, é isso aí. Estamos juntos reunidos. É isso aí, então vou mostrar pra você a aquisição do Beto aqui, né Beto? Que comprou do Nilton um trailer pra que possa ter um acampamento legal, né? Nos encontro com a Irmandade, estamos juntos fazendo festa. Beleza, muito bom, tá aqui gente. Então, isso aí, ó. Aquisição do Beto lá de Vacaria, né? Vacaria, tá ali. O Nilton tá aqui, vendeu, né Nilton? Então pro irmão aqui, o Beto, né? Tudo certo, vendeu aí, ó. Aliás, eu já recebi dele faz 15 dias. Já recebeu tudo certinho? É, viu? Já tá o documento do nome dele, já recebi faz uns 15 dias. Olha só. Tá aí, então, aí. Tá engatando aqui certinho. O Beto aí, todo feliz, porque realmente é um momento de felicidade pra ele, pra todos nós aí do grupo ITS, do grupo do Track do Oeste, aqui presenciando, né? Eu sou o Depaulo e estamos aqui, certo? Valeu, Beto. Deus abençoe você aí nessa aquisição, hein? Valeu, Deus abençoe. Valeu.